O DRAGÃO O DRAGÃO O DRAGÃO O DRAGÃO Nossa, pensei que agora já o dragão assim Vamo lá seus loucos Vamo pegar uma presa do dragão Vamo ver o que o Syndra vai fazer com essa presa do dragão Cuidado onde você pega Ah, esquece É tão nojento Tão, tão nojento Vai assistir Perfeito Isso vai servir Então Eu não vou encostar nisso Segura pra mim É só passar isso na corda do arco do seu filho Vai na minha Atreus O arco Duas vezes já basta Ah Com cuidado Você deu flechas de choque Espalha as explosivas destruídas Ah Eu vou ficar trocando as flechas Ou eu troco sozinho Ah Claro Agora você gostou Ah Como eu posso explicar Pelo jeito você entendeu sozinho Só, deixa pra lá Eu nem tava explicando a beleza e a complexidade da minha arte ou coisa assim Não, é só... Tudo pra ajudar vocês É Tô me sentindo criativo hoje Quanto sangue Quanto sangue Prefeitamente Será que você não consegue manter isso bem? Ah não Não, era só... Só uma pergunta Tudo bem, tudo bem Será que faltou alguma coisa? Vamos ao trabalho Vamos ao trabalho Mestre Atreus Onde paramos? Não se esqueçam de lavar as mãos Tá bom Matei a porra de um dragão A gente tava caçando cervos há pouco tempo Agora enfrentamos elfos escuros Trolls Trolls E um dragão Sinto que a gente pode vencer tudo Vencemos porque somos determinados Disciplinados Não porque nos achamos superiores Cláudio Eu sei Mas só que... É tão bom ser forte Você entende? Eu posso aprimorar esse ataque ainda? Não sabia que eu podia aprimorar ele Não sabia que eu podia aprimorar ele Não sabia que eu podia aprimorar ele Não tinha visto Com licença Com licença Atreus Muito obrigado Com licença Atreus Muito obrigado Não consigo trocar essas flechas agora Ele troca sozinho Se eu não Talvez eu preciso jogar no azul Daí ele tá com essa flecha de high Não sei como é que vai ser Faz o braço Direito Vai Esca Descurso Tchau! Truma! Ah, eu vou gostar de isso. Mas que estranho, a gente não explodiu totalmente. Aquele cristal, eu atirei nele, mas tá brilhando de novo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, pradio! RUMA! Mas se como não chega nem conectá-lo, se como é infinito. Ataque vem do vizinho! Cuidado atrás de você! Atrás! Toma cuidado! Às vezes você é atacador. Pronto. Acho que foram todos. Como é que troca a flecha com o Atrius? E agora? Não sei como é que troca a flecha Atrius. Como é que troca a flecha? Não sei. Não sei. Toma! 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 Podemos abaixar a ponte. A saída deve ser por lá Toma! Mais um aqui! Esse se chama ... A mamãe tentou me contar, mas acho eu era muito novo Tem um gigante saindo das axilas dele? Acho que é o Odin apunhalando ele. O quê? Pronto! Pronto! Vai cruzar ela! Vai, toma cuidado! Vai, toma cuidado! Você não é X, viu? Tira uma! Olha aqui garoto! Sim senhor! Tô achando senhor! Quem será que escreveu isso? Hum... Descarcelado por magia! Tira uma! Hum... Descarcelado por magia! Tira uma! Pai! Tira uma! Tira uma! Tira uma! Tira uma! Tira uma! Toma! E agora? Cadê esse lance? Um aqui. Mais um. E agora? Não compreendi Deixar um só Opa Vou botar um só gente, cadê? Cadê você? Aparece aí, querido Não vou botar um só não, tem que achar isso Vamos ver, se for jarro eu vou aumentar mais um pouquinho meu jarro Eu acho que é jarro, pela cor Vambora então Vambora, treu É hora de dizer adeus Falta pouco, mamãe Tu querendo tanta vida Olha, o Kumi, falta tão pouco agora Sua Java A alça quebrou quando enfrentamos o dragão Não faz mal, eu carrego Pare Pare Ei, internet 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 Oh 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 Não adora Oh Internet Sim Hum Vá Fique firme Ande com cuidado Já mudou a flecha, eu não sei como é que eu mudei a flecha Mais três pra acabar Enfim Voz Um Vai eu bati toma cuidado toma dentro do gelo dentro do gelo e isso foi bom você tem potencial garoto o que está me dando vida toda hora não estou entendendo o pensamento deles um brinde sim silêncio toda hora vida 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 tem como não estranho o a sua língua não é o homem mais inteligente vivo também sou mais inteligente que os mortos o uma mão lava a outra a gente está mesmo silêncio estranho o cara acabou de falar o nome dele balder era para aparecer balder e 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 a mãe dele a mãe dele morreu ela queria que o internet do caralho mesmo né puta que pariu espalhadas no pico mais alto de todos os reinos ah então esse é o lugar errado amiguinho o pico mais alto dos reinos não fica em Midgard fica em Jotunheim reino dos gigantes não ela não quis dizer isso dê uma olhada é a última ponte conhecida pra Jotunheim todos os reinos vê aquela montanha com os dedos de um gigante tocando o céu é o pico mais alto dos reinos não aqui não dá pra usar a ponte temos uma bifrost quando os gigantes destruíram todas as outras pontes bloquearam essa com uma runa secreta se